A homilia de hoje, que o padre Romulo fez, é comprovado que a calamidade no mundo vem pelas próprias mãos dos homens, não de Deus. Você imagina, que eu já tive, já viajei de navio, um navio sem a bússola, você imagina uma nação sem governo, imagina um hospital sem o médico, imagina os alunos sem professor, imagina como é que fica uma família sem o pai dar educação aos seus filhos. Então põe, imagina a igreja católica sem Cristo no centro. Calamidade vem por aí. E essa é a calamidade. Tudo tem que ter um para dirigir. E quem dirige tudo é um só. É Deus, é o criador de todas as coisas. Onde é que está a inteligência desses homens que estudaram teologia, filosofia? Onde é que está eles? Estão escondidos. Estão escondidos lá atrás. Para não aparecer, para não esclarecer. Porque quanto mais gente, mais dá dinheiro. Tudo é a ganância. Tudo, tudo, tudo é a ganância. Não se mata um, uma pessoa, outra, inocente. Brincando. Por causa do quê? Ou da droga ou a ganância. Os fazendeiros grandes mandam matar, como foi vários no Brasil. Tudo por causa da ganância. Sem controle. Não tem mais, como disse a palavra Jesus. O Natal sem a minha presença não é Natal. A calamidade começa por aí. Dentro do seu lar, a calamidade, culpa é do pai e da mãe. Por quê? Não souberam orientar os seus filhos. Em primeiro lugar, espera, como agora, redução que diz o Brasil. Está melhorando porque agora só a família tem um, dois filhos. Agora está melhorando porque não é mais aqueles pais que tinham oito, nove, dez filhos. Eu pergunto para os senhores dirigentes. Se cada casal não tiver filho, quem é que vai servir a nação? Ou os senhores que dirijam a nação? Se os pobres não tiver mais filhos, quem é que vai limpar a sua rua? Quem é que vai plantar para o senhor comer? Isso se diz calamidade é essa aí. Essa é a calamidade. Porque só pensam em si, não pensam em Deus. Não fazem o que Deus pede. Deus dá tudo de graça sem exigir nada. O homem é tudo cobrado. E não perdoa. Deus perdoa, o homem não perdoa. A revelação, que dia 21 de outubro, 2005, diz assim. A revelação de todas as coisas, pelo que escrito está nas escrituras, teria que vir primeiro, antes da vinda do senhor. As palavras que foram escritas por alguns anos já vêm se cumprindo. Mas, para os que não creem, procuram fazer os seus projetos sem antes consultar como está a sua alma. Faz o projeto, mas não consulta a alma. Ele não sabe nem o dia da manhã. Passa, então, o seu espírito a andar vagando em caminhos errados. Porque, de maneira alguma, aceita o fim do mundo. O mundo como este, que está repleto de injustiça, de fraudes e ladrões. Mas os maiores são os que dirige, que dizem que governam seus países. Na saída da santidade de João Paulo II, o mundo deu uma freada. Para começar a limpar todo esse tipo de gente que envergonha o Criador de todas as coisas. E ainda, por mais triste que venha acontecendo, tirando estão o direito de Jesus, tirando-o do centro da igreja. A injustiça dessa natureza é pior que uma guerra mundial, onde se mata milhões de pessoas inocentes. Tudo isso teria que vir acontecer. Mas, tomar o lugar de Jesus é como perder a força maior. Então, a natureza fica sem mais controle. E a revolta dela, na maior parte, é por isso. Porque, por Deus, sempre foi controlada. Mas, por causa desta falta de respeito com Jesus sacramentado, da terra foi tirado o último Papa, dentro da igreja de Pedro, que Jesus deixou a ele. Ficando assim, na frente do povo, escolhido tu, irmão, que na tua simplicidade faz de tudo para agradar a Jesus, como o primeiro fazia Cefas. Por ele veio a se dar o primeiro passo dentro da igreja deixada por Jesus. depois que ele subiu ao céu. Mas, para conquistar o seu povo eleito, tem que estar na frente um líder que seja humilde e tu foste escolhido. Se alguém vem te chamando de Papa, não tem vergonha? Não tem vergonha por ser um homem tão, sim, pequeno. Não está escrito nas escrituras que os últimos serão os primeiros? Pedro, no meio dos pescadores da época, jamais os sumi-sacerdotes aceitaram ele, por ter sido escolhido, só porque foi um homem muito simples, como tu agora, irmão. A palavra que te veio a ser dirigida, ninguém pode tirar, porque o que Deus escolhe tem que ser como ele quer, e nenhum homem pode mudar. Começou tudo por um só, o mais humilde de todos os homens, o Filho de Deus. E veio a terminar escolhendo um simples homem que pouco entende das escrituras, mas sempre cuidadoso pelas coisas sagradas. Jesus quer receber de volta a chave do seu reino que passou a Pedro, que foste tu entre todos a receber a sua assinatura a Deus. Vê que outro não teve, e este nome encerra tudo o que na Bíblia está escrito. E o último teria que vir da descendência de Abraão, Pedro I a Pedro II. Pois é, como ele diz aqui, São Pedro, não é que eu tenho vergonha de ter um brasão, um presente maior do que esse. Não existe. é a minha pequenez, é a minha pessoa. Você imagina uma pessoa quase como São Pedro, eu, sem estudo, está na frente como líder. Olha, imagine só. Como é que a gente fica? Eu fico assim, meio não duvidoso, mas eu fico meio assim, quase sem jeito, porque se eu fosse um tipo de pessoa que gostasse de se exibir, era mais fácil, mas eu não sou assim. Sou aquilo que sou, que Deus me dá, mas eu parece assim, que eu não represento quase nada. Deus me perdoe. porque eu vejo um cargo muito grande demais para dar a um homem tão pequenininho. Tem tantos homens estudados, tanta gente aí, tanta gente que entende tudo isso. Eu quase pouco entendo. Só o que eu entendo, eles não entendem, é respeitar o rei do universo. Isso eles não entendem. Falta para eles é isso, respeitar Deus, que na terra não está se respeitando mais. Tudo por causa da ganância, tudo por causa da inveja, ou tristeza. Essa hora, quantos lugares tem nos futebol, milhares e milhares lotados. Quanto tem nas praias lotadas na hora? Quanto tens aí pessoas matando os seus próprios filhos de aborto? A igreja tem lugar para sentar e não está aqui. Onde estão essa gente? Por que que não vem? Não se tira, não tem inveja de ninguém, não rouba nada de ninguém, não pede dinheiro, só faz a vontade de Deus. E por que que lá tem muito mais? porque o caminho largo que disse Jesus, eles irão, vão querer o caminho largo porque é mais fácil. Mas o estreito é difícil. E que não é. É o mais fácil, é esse caminho. Você imagina, enquanto nessa hora desesperos de nações que estão atrás, pelas crises mundial, o desespero que estão as pessoas que não tem mais controle, nem pai, nem mãe, nem os seus filhos, não tem mais controle. E aqui, na presença de Deus que vocês estão, que ele está presente, tudo tranquilo, tudo em paz. Enquanto eles estão recebendo lá o dinheiro roubado do povo, nós estamos recebendo o maior presente que é o corpo de Cristo. Essa hora tão sagrada, tão pura, que você vê que não existe presente maior do que isso. Me aponta onde é que tem um presente maior do que receber o corpo de Cristo. Me aponte. Se você disser que é os seus iates, seus palácios, você está com o seu coração enterrado ali no seu tesouro. Porque para nós, que somos verdadeiros cristãos e que respeitamos a lei de Deus, esta é a fonte de felicidade. A fonte mais pura que existe. Você acaba de receber um presente que é eterno. Enquanto eles recebem um presente só agora, porque depois não terão mais este presente. O presente de Jesus é quando se dobra o joelho e quis tirar esse direito. um pai se sente feliz, uma mãe se sente feliz quando o filho chega, abença minha mãe, abença meu pai, o senhor meu pai, posso fazer isso? É alegria de um pai, mas alegria deles, como diz Jesus numa mensagem, a censura no Brasil, não, no mundo, zero. Porque está faltando o principal que é respeito, o amor ao próximo, está faltando a obediência. Está faltando quase tudo. Só não falta tudo porque ainda temos nós esse direito escolhido por Deus para dirigir, que eu tenho nas minhas mãos, vocês, para levar até o momento na hora para receber a ele. Se alguém pensar que na hora de sair desse mundo que vão ficar no escuro, ninguém. os escolhidos não terão escuridão, não terão. Não precisa ter medo. A própria presença dos anjos é que vão dar força para nós no momento que está quase chegando a hora. Porque um Natal sem a minha presença não é Natal. Olha só que tristeza, né? Você imagina, nós temos no ano 2012, quantos milhões de anos existe a Terra e agora no finalzinho da reta o povo não querer o maior presente? É triste, né? A gente vendo os parentes se perdendo por quê? Por não aceitar, por ser um dirigente e um pequeno homem. É só isso, mais nada. Se aqui tivesse um bispo, meus parentes o Daladí estava lotado disso aqui. Estava lotado. E com vocês também. Às vezes a pessoa chega perto de mim, o seu Pedro II. O que é que eu faço para converter meus filhos? Reze. Reze até ou na última hora. É isso que Deus pede. Lute. Agora, não vai querer salvar a pessoa que você pensa que vai salvar. Porque quem salve é Cristo. Ah, mas se ele é meu filho ou é minha filha, eu tenho direito? Então, por que que o primeiro, os dois irmãos não se salvaram? Aí está a história completa. Caim não matou a Bela? Caim não foi para o inferno? Não casou com uma que veio do inferno? Assim é também. Nesse fim dos tempos, diz a Sagrada Escritura, é pai contra filho, filho contra os pais, irmão contra um outro, a sogra contra sua nora. É a calamidade que o padre falou. Esta é a verdadeira calamidade. Calamidade não é uma temporal, uma chuva forte que destrói casa. Calamidade não é só um terremoto. Calamidade é perder a alma. Esta é a maior calamidade. pena. Porque Deus não queria assim. Deus queria quer todos, mas nem todos querem ele. Por que que não queram? Porque Deus não dá dinheiro. Se Deus desse dinheiro, 10 mil, 20 mil, 30 mil, opa, vamos lá, aquele candado lá tem dinheiro. É só que eles pensam isso. Lá tem dinheiro, vamos lá. Estão caindo uma arapuca. Ninguém pode prometer nada, só Deus é que promete e cumpre. O homem, é bíblico, é do homem que confiar no outro. Ai de bom homem. Porque eu só confio em Cristo. Teve pessoa do meu lado, eu botava a mão no fogo por ele, sinceramente, eu botava a mão no fogo, mas no entanto, me largou e não quis mais. É isso que diz a Bíblia. Não confiei isso. Quando você pensa que ele é o melhor amigo teu, ele está te traindo como agora, como Jesus pôs os padres, bispos, para representar a eles, estão traindo Jesus. Esta é a maior calamidade que a igreja católica está passando. É um momento desesperador, é tristeza. Não para nós. Para nós é só alegria. Podemos estar com a perna pesada, podemos estar um pouquinho com dor de cabeça, podemos estar um pouquinho com a perna ou um braço, mas no instante, num piscar de olho, vocês terão tudo de volta. Tudo de volta. Nem o fio da vossa cabeça se perderão. Porque eu virei para dar aquilo que prometi. Esta é a promessa. E quem confia não está morto. E quem não confia morto já está. é pena. A palavra de Deus não pode ficar e vão. A palavra de Deus tem que ser cumprir tudo aquilo como os profetas escreveram. Nenhum satio, nenhum satio pode ser anulado. Porque é o único, o único que garante o que diz e o que faz. É o criador de todas as coisas. Nós não devemos confiar em qualquer um como eu confio. Eu ponho às vezes meu pensamento nessa pessoa de repente pode trair como me traíram. Me traíram muito mais. Jesus continua traindo. Essa é a calamidade da humanidade. A gente só tem que agradecer, gente. Cada vez que você vier à missa, nunca se esqueçam, antes de sair de sua casa, já ponha a mão para o céu. Obrigado, Senhor, por mais um dia que vem se iniciando. Obrigado, Senhor, pela toda natureza. Obrigado pela essa paz, pela união da minha família. Obrigado pelo alimento que o Senhor nos dá para o corpo e para a alma. Obrigado até pelo ar que respira. Venha para a missa, receba o maior presente, porque este presente não será destruído nunca. Ele vai se transformar, o que está para esperar, um corpo que será eterno, o nosso corpo, perfeito, sem nenhum defeito, porque você confiou. confie aqui que você terá a sua vida eterna. Há quem está ouvindo através do rádio Camboriú, pela internet, com a permissão divina, eu vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Bom dia.